Fala pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso SendBlue Descomplicado, eu pretendo agora mostrar para você o menu transacional, tá? Eu vou tentar explicar aqui de uma forma que você entenda qual a função dessas configurações para o prosseguimento do envio das suas campanhas aqui dentro da plataforma, tá? Bom, a SendBlue disponibiliza um servidor de SMTP exclusivo para você poder não só utilizar esse servidor gratuitamente aqui nessa sua conta que você criou, mas principalmente para você fortalecer o envio dos seus e-mails e quando eu falo fortalecer, eu falo isso em respeito à questão de você conseguir entregar os seus e-mails dentro da caixa de entrada dos seus usuários, tá? Só que existe um porém, a SendBlue solicita que você entre em contato para poder liberar essa funcionalidade para você e aqui eu falo por quê? Eles fazem isso para garantir que as pessoas que estão começando agora dentro da SendBlue elas começam de uma forma profissional, por quê? Porque quando você coloca aqui, ó, entrar em contato com o suporte, né? Você clica aqui em ajuda e tudo mais, você vai passar por um filtro o pessoal do suporte da SendBlue vai conversar com você no intuito de saber qual a sua intenção em realmente utilizar a SendBlue de onde vem a sua base de dados, se você já tem uma base de dados e ela vai tentar conversar e saber de você e tentar filtrar se o que você pretende e sabe é algo profissional que não vai, digamos assim, comprometer o serviço da mesma ou seja, se você está aqui pretendendo utilizar a plataforma para fazer spam fique ciente que você não vai conseguir porque a SendBlue vai te barrar e um desses barramentos é justamente nessa questão de liberar o SMTP para quem não sabe o que é um serviço de SMTP basicamente é um serviço aí que... é um servidor, na verdade, que tem o único objetivo de prover essa questão de enviar e-mails aí para uma certa base de dados enviar uma certa quantidade de e-mails aí de uma vez baseado aí nesse trabalho de e-mail marketing, tá? Bom, beleza. Sabendo disso, que você tem que entrar em contato com a SendBlue vamos entender aqui a tela de configuração dos e-mails transacionais é importante você lembrar que, por exemplo, para você poder ativar o dobo ou pit-in dos seus formulários ou seja, a confirmação dupla dentro da SendBlue você precisa ativar o serviço de SMTP o serviço transacional, tá? É bom você ficar ciente disso para você não ter dor de cabeça depois, tá? Vamos lá, bem-vindo ao SendBlue SMTP vou clicar aqui em Para Saber Mais para tentar explicar esse serviço o que é o SendBlue SMTP? O SMTP é um protocolo de comunicação utilizado para transferir o e-mail para os servidores de mensagens eletrônicas é o que eu acabei de falar é um servidor dedicado a lei somente com a tarefa de enviar e-mails, tá? A SendBlue SMTP é um serviço de e-mail transacional da SendBlue o e-mail transacional é enviado para atestar uma transação ou um evento exemplo, e-mail de inscrição, de confirmação de pedido, uma cobrança assim, a SendBlue SMTP garante a chegada dos seus e-mails transacionais nas caixas de entrada ela também permite que você consulte o seu histórico de e-mails enviados as aberturas, os cliques, os N-Py e várias outras informações e aqui eu vou clicar nesse próximo link para você saber, ó como posso ativar a minha conta SendBlue SMTP? para ativar a sua conta SendBlue, envia o e-mail para contact.sendblue.com solicitando a ativação de sua conta e adicionando o tipo de conteúdo que deseja enviar usando esse SMTP nesse vídeo aqui você vai ter um tutorial completo de como você deve proceder é o que eu acabei de falar no início do vídeo, né? você precisa passar para a SendBlue a confiabilidade de que você realmente deseja utilizar o SMTP para fazer um trabalho profissional e não um trabalho amador porque eles vão conseguir filtrar e saber a partir das informações que você vai encaminhar para eles se de fato você tem um perfil de alguém que quer agir de forma profissional ou não e aí eles vão liberar ou barrar a sua inscrição no SMTP, tranquilo? então, vamos voltando aqui ó, aqui nós temos a configuração aqui estão seus parâmetros SMTP e API para enviar seus e-mails automáticos na SendBlue que já está configurado em check-in, né? bom, aqui são os parâmetros SMTP com essas informações, por exemplo você pode integrar o servidor de SMTP da SendBlue com algum plugin no WordPress que necessite, por exemplo ou forneça essa opção de se integrar com algum serviço SMTP existe um plugin muito famoso, que inclusive eu falo sobre o mesmo dentro do meu curso Autoresponder Gratuito que é um plugin chamado Merister, tá? um antigo plugin MyEmail com esse plugin, você consegue integrar ele junto com algum serviço de SMTP externo e consegue fazer envios direto da sua tela do WordPress o que facilita muito a questão de manejo dos assinantes e questão das campanhas então, com o plugin Merister, eu consigo integrar ele junto com o servidor de SMTP da SendBlue assim, eu tenho um plugin lá e junto com o SendBlue integrado o SendBlue SMTP eu consigo enviar os meus e-mails, tá? e para fazer a integração você vai precisar dessas informações aqui é o servidor SMTP, a interface que é a porta, né? que tem que ser liberada lá dentro do servidor para poder ser feitos os envios o login e senha, tá? basicamente é isso aqui que eu preciso para poder aqui são alguns parâmetros API se você tiver domínio de integração você vai poder utilizar a chave API exemplo de configuração com o PostFix também é algo um pouco mais avançado e exemplo de configuração com o PHP, ok? aqui a verificação já foi feita, ou seja, o SMTP ele está ativo porém ele não foi ativado pela SendBlue para você precisa ter a confirmação, tá? então você vai ter que entrar em contato, solicitar esse processo para poder ter isso aqui liberado para você, tá bom? clico em próximo aqui, ó verificação, ele vai fazer a verificação se você configurou corretamente o SMTP e atualmente envia seus e-mails através do SendBlue SMTP, você deveria ver você deveria ver aparecer os logs ele está esperando o log, tá? e aí você vai ver aí a questão da verificação, tá? mas trocando em minutos eu sugiro que você entre em contato imediatamente com o suporte da SendBlue para que eles possam liberar esse recurso para você e você tenha a plenitude de utilizar o serviço de SMTP tá? isso será importante não só aqui, nesse momento mas também para fazer acontecer a confirmação dupla nos seus formulários e para você enviar e-mails aí futuramente e que esses e-mails, acima de tudo cheguem na caixa de entrada do seu assinante, tá? beleza depois que você recebeu o retorno da SendBlue aí sim você pode começar os trabalhos aí e ter a sua conta 100% efetiva, tá? no mais, era isso que eu queria apresentar para você hoje, nessa aula a importância de você ter ativo aí o serviço de SMTP da SendBlue e como a mesma funciona e se você tiver alguma dúvida sobre isso, deixe o teu comentário aqui se você gostou desse vídeo, dá um like aí para me ajudar se inscreve no canal, caso você esteja assistindo pelo canal no YouTube e se você estiver assistindo pelo portal, deixe um depoimento aí que vai ser de grande valia para a comunidade, tá ok? grande abraço, te aguardo aí nas próximas aulas e se você estiver assistindo pelo canal, deixe um depoimento aí e se você estiver assistindo pelo canal, deixe um depoimento aí e se você estiver assistindo pelo canal, deixe um depoimento aí e se você estiver assistindo pelo canal, deixe um depoimento aí e se você estiver assistindo pelo canal, deixe um depoimento aí e se você estiver assistindo pelo canal, deixe um depoimento aí e se você estiver assistindo pelo canal, deixe um depoimento aí